E aí família, estão preparados, vamos dar início aos sete que os dovetos dão valor. Sete Rock na Quebrada. 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 Hoje é mandelinha de quebrinha Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha Hoje é mandelinha de quebrinha Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha Hoje eu tô querendo muita precaria Eu vou pro bailão atrás da zanadinha Pra levar pra tre... 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 Carro Correa! Tem que respeitar! Salve! 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 Ele quer que... Qualquer piranha no pelo Eu foda! eu foda! eu foda! eu foda! eu foda! DJrane só no namoro se eu quero um cancelador de cadeia Se DJrone só no namoro se eu quero um cancelador de cadeia Tô virado no caralho, tô virado no caralho, tô virado no caralho, tô virado no caralho É bola pro DJ, é bola pro DJ Conga, 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 Conga Hailey Song Cheguero, Cheguero, Cheguero Rock na quebraba Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas verão como o seu olhar Vou gritar, não vou dormir Que te desejo, você é o meu caperfeito Você é o meu caperfeito Explode o bagulho A T-47 é o corte do homem Perfil brasileiro, arde israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha pro bolo E se tu brotar no Mandela, é só socatão O duro que é chato, o bravo na favela Mas piranha trepa, mas a Glock não Na pista o bonde é forte e não amarela Push me and can't just touch me Till I can get my satisfaction 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 Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Mestre Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Faça lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Falou Correa, tem que respeitar Tava no flux, avistando a vinha no grau, sabe o que ela quer? Saada, 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 saada Eu sou o mestre dos barcos E eu sou DJ R responded E eu sou DJ R ballots E eu sou DJ Rんです E eu sou DJ R elves Lá vai, fogo! É, 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 faraú, ir É faraú, ir Embiando, tô chegando Vou namorar pra quem, vou namorar pra quem, vou namorar pra quem É, é, faraú, ir É, faraú, ir Ei, ei, Maraúi, ei, Maraúi Vem tirando pra checar Vou namorar pra quem, vou namorar pra quem Ô, amigo! Nosso som é moço e você vai gostar Eu sei que tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Você dança assim pra mim Me jogando assim Vamos juntos Já negar O piseiro vai empolgar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Faz a tremedinha Faz a tremedinha Faz a tremedinha Faz a tremedinha O Didi que tá tocando vai dar aula de pressão O Didi que tá tocando vai dar aula de pressão Mexe o quadril E treme o ombrinho Mexe o quadril E treme o ombrinho 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 E eu fui pra uma bíblia E eu vi essa mulher que tava muito bem E eu vi essa mulher que tava muito bem Eu tentei ela na roda e falei Esqueci o homem De foda na peça e sei assim Swipe these and Oh 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 Sally, that girl Oh 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 Sally, that girl Eh, eu não vou ter nada final O leptata, o leptata, o leptata, o leptata, o leptata, o leptata Já mudou um fulgar Desde o futebol se for um tag entro joker Tudo de ser bem sabendo Desde o futebol, até o futebol já falha Que ele é tudo de lente naquele O leptata, o leptata, o leptata, o leptata, o leptata Já mudou um fulgar O leptata, o leptata, o leptata O leptata, o leptata, o leptata, o leptata Sai da frente e abre espaço pra tracar, do leptata Esse é o rock na quebrada, porra Oh baby, me atende Tenho vontade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende Tenho vontade de tocar meu celular na parede Sal, 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 tô único Gosto que mexe, isso me acanha Gosto que dá pra me chamando de pira, lembra? Se o pira é assim, mas só em cima da sua canha Flora do abote, muita costura de zinho Se o pira é assim, mas só em cima da sua Pai moleque doido, pai moleque doido Pai moleque doido, pai moleque doido Eita porra! Arrebita o bumbu e tá forte Arrebita o bumbu e tá forte Arrebita o bumbu Arrebita, arrebita, arrebita Arrebita o bumbu Arrebita, arrebita, arrebita Arrebita o bumbu Eita porra! Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Rock Na quebrada Aqui novinha Eu sou safadinho Te jogo na parede e te empurro Põe empurrado 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 Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Falou com o Real Tem que respeitar Várias queixas de você Quando fez isso comigo Estamos junto, misturado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você Quando fez isso comigo Estamos junto, misturado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas O dia tá lindo Lima ensolarado Lima de piscina Cervejinha e churrasco Família tocada Tá inabalada Peço a meu Deus Que proteja meus aliados Pois é Essa vida é muito louca E eu já fui cerveja como ela Salvaram o mandadão Que testa nossa fé Mas se tiver mandado Voltar de ela Já na vida Pra nós embrassar Já pensar danada Que tão dura pra sentar Pula lá A tecinha venda Puxa pra sarraracar Cuida de atiça Todas elas querem dar É o pouso do rio Na costa do peito Sempre posturado Com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada Viva a vida Desse jeito Arrasta pra cima Que eu vou te contar O que é o guia de dinheiro? O que é o guia de dinheiro? A pedido da firma, sarra forte Na glock adaptada com o pentão de robocono Cheio de malote, cheio de malote Na glock camuflada com o pentão de robocono É DJ ou é que bão? Apaziada do bailão, alguém tem isqueiro Sá me acender ruim enquanto eu comecei Apaziada do bailão, alguém tem isqueiro Sá me acender ruim enquanto eu comecei Fala mano, fala mano O DJ tem isqueiro O DJ tem isqueiro, o DJ tem isqueiro Toma de ladrão, toma na pressão Toma de ladrão, toma na pressão Explode o bagulho Então, aqui Me diga quem vai levar todos meus beijos como um dia E vai sentir saudade da minha companhia, então Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai pai, vai Frieda Vai, vai Fogo Vou te contar um segredo, vai ter um pedido apenas Vou te contar um segredo Vai ter um pedido apenas Pra eu tacar em tu Eu vou ter equipe de alumena Pra eu tacar em tu Eu vou ter equipe de alumena Em vez J whopping earth Posso pra atacar e federala ou colocar pra atacar e federala ou colocar pra atacar e federal!!! Scico Killer O que é isso que eu ter林 Cristiano e routine? Play you, play no Clube 気 sharra ��ona moral igual his One more night to get this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business Deixa eu botar a cabeça Somente a cabeça A cabecinha Do seu colo e do meu Volta, rapariga Se você tá completado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Pra você é mais gostoso, eu delirio Fico louco, você desce, minha sinta, manda Pelo caos alentos Aquela nossa transa é gostosa demais Tu volta, rapariga É quente com força, é quente com força Que a muleta faixa raiva É quente com força, é quente com força É quente com força, é quente com força E qué much in macha É quente com força é quente com força É que é um moleque faixa raiva Vai socando, lai socando No Hat Just started now and bring this motherfucker down Los do ba恙 de un metro, onde é que eu encontro? Los do ba恁 de un metro, onde é que eu encontro? Tá ali, hein, lição Tem beijoso, é Esse aqui é foda, aqui é foda Devagarinho, tá infrado Devagarinho, tá infrado E aí, gente, tá infrado Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, vai devagarinho até aí Tô tendendo nome, não para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Ela goza da cuidarão Homem, homem, menta, homem, menta, homem, menta, homem, menta Chama o teu vulgo, malvado Nós sucando, nós sucando, nós sucando, nós sucando, nós sucando, nós sucando DJ Aydison, o DJ das Revoadas Bando grave, bate parte... H notita quebraça. Ei, lovinha, bosta como que-faz. Tão falando pra geral, por que eu vivo assim? Diz que não tem um jeito, é que paga no boleto, porra Sente incomoda, tão desligo, sem do lado Nós pode até ser liso, mas nós já tem no chão Não gosta da minha cara, do meu jeito, eu vou achar, sinto muito Olha como eu tô preocupado Só um visão, só um cabelão Vamos dançar até cair Vamos dançar até cair Vamos dançar até cair Vai, lição! Explode o bagulho Esse é o rock na quebrada, porra E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tira pra de puro Pros que não frega minha cara E pra aquelas pessoas Que hoje te ajuda e só te fez de tudo Pra um vizinho lá do barco, mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui partindo, o traque favelado também pode Olha nós que távamos no mundo e a morte nós chegou Agora é rolê de pote, mas não esqueci dos pote É só merecedor Pois não desistir do corre, tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Que é o Zang Manco, vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou Ô vitória chegou Vai, vai, vai Ó pai, só a gratidão Ó mãe, só a gratidão Obrigado pelo seu parceiro Vai tá sempre no meu coração Ó pai, só a gratidão Ó mãe, só a gratidão Os fogos são alíquinos Com meu amigo Toma 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 Escura esse negócio Pega, Pega Pega, Pega Pegas, pega Quando me senti Eu me senti Seu nosso tira a mi naquina Eu se sento rebolindo Tietam. 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 Tu, não, desmantue. Vamos lá do Jay Sander Esse é o Maria Fly Os mulheres são de busca Vem pagar tchutchuca linda Os mulheres são de busca Mas só conta aqui do pole Hoje conta o mesmo tudo Então bota, bota, bota que eu vou assar Bota, bota, bota que eu vou assar Eu tô com saudade Daquela citaquinha Bota bebê, bota nenê Bota bebê, bota nenê Eu tô com saudade Daquela citaquinha Bota bebê, bota nenê Se não for você não vai ser DJ Marcos Cauê Rock na quebrada O baile nós da mídia No baile os melão barola Pela o balão Passa é de puxa, pé de solta Não dá volta o papão Burite é de boa Na outra rua lança perfume Com ninguém mais vou Com o Tênis de mil Choveu o baré pra trás Não sei se o Voxila gosta Mas vou pregar o bigar As pirarvem olhando Escala o aguço Eu tô jrebal naquele pic A rocei patrita Fuguei a tela Tá aqui sem compromisso Por hoje o Alexandre faça Louca é esquecida Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Olha aqui morena, vê como eu tô Seja sempre pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Seja sempre pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Eita porra! Minha decisão era ficar em casa Mas eu não havia me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete mas não tô moscado Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete mas não tô moscado Eu sou pivete mas não tô moscado Eu sou pivete mas não tô moscado Bota fogo nessa porra, deixa o baile viver Bota fogo nessa porra, deixa o baile viver Hoje tem balão, é uma bela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do Whatsapp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O Manu do bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles querem sacanagem Pode viver com a piranha e joga na sua sessage Todos os amigos, eles querem sacanagem Arne fita do bailão, elas querem sacanagem Pode viver com a piranha, hoje tudo é de verdade Dali, Rainilson! No way down we fall 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 Oh you let your blood Essa vai parar menina que se garante na dança Essa vai parar menina que se garante na cama Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Toma de ladrão, toma de ladrão Sobe, come, 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 come Põe a mãozinha pra cima, é vida Hey, ho, hey, ho Bota fogo na bomba, explode a bazuca Bota fogo na bomba, explode a bazuca A nova viajanha tá na vara Travatan, 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 travatan Discovery Leo Tững dedução, Garr Rock na quebrada!